A Comissão Europeia anunciou que está a dar os primeiros passos para encerrar o procedimento ao abrigo do artigo 7º contra a Polónia. O procedimento faz face a violações sistemáticas de valores fundamentais, incluindo a independência judicial. A decisão da Comissão Europeia surge como resposta aos esforços de Donald Tusk. As reformas do sistema jurídico levadas a cabo pelo anterior governo de direita e eurocético atraíram duras críticas por parte do Executivo da União Europeia e levaram também a que o Tribunal de Justiça Europeu considerasse várias reformas polacas incompatíveis com a lei europeia, prescrevendo sanções. Em fevereiro, o novo governo polaco pró-europeu apresentou um plano de ação para dar resposta a estas preocupações. O ministro da Justiça que liderou os esforços já manifestou nas suas redes sociais a sua satisfação com a decisão da Comissão. Os legisladores com especial interesse no Estado de Direito também saudaram os esforços de Varsóvia, mas alertaram para o facto de a decisão da Comissão poder transmitir uma mensagem pouco clara. O governo de Tusk apresentou uma série de textos legislativos, mas nenhum deles até agora foi adotado. No entanto, a Comissão já desbloqueou 137 mil milhões de euros de fundos de recuperação e coesão no final de fevereiro. O único país da União Europeia que também enfrenta um processo ao abrigo do artigo 7º é Hungria e ainda está em curso.